Olá, eu sou a doutora Carolina Espanhol e está começando um Doc Saúde Informa. Oi pessoal, tudo bem? Sabe aquela espinha que eventualmente tu apresenta no rosto e que daí tu fica triste, chateado por causa dela? Não precisa. Eu vou te explicar por quê. Desde aquela espinha mais fraquinha, que se apresenta só com cravinho, aquele pontinho preto no rosto, até aquela outra mais grave, que pode deixar sequela, até cicatriz, elas têm diagnóstico e também têm tratamento. Então, não fique triste. Vem até o nosso consultório que a gente vai conseguir te ajudar. A acne, ela acontece por um simples processo inflamatório do folículo piloso, porque ele é acometido por uma bactéria. Então, existem inúmeros tratamentos que a gente pode lançar a mão para conseguir te auxiliar. Pode ser tanto aquele creme que a gente só usa de noite em casa, quanto outras substâncias, via oral, algum tipo de antibiótico. E é importante vocês saberem também de alguns mitos que a gente normalmente associa ao aparecimento da acne. Por exemplo, quando a gente fala que o chocolate da espinha, isso não é bem verdade, é um mito. Então, tem outros que eu vou contar para vocês também, são vários segredinhos. Vocês fiquem aí curiosos esperando. Outra coisa que a gente faz também para tratar da espinha. Faz uma limpeza de pele, porque vai te ajudar a limpar os poros, tirar aqueles cravinhos mais escuros. E se vocês têm aquela baixa autoestima, porque não está conseguindo tratar da acne, vem até nós, porque aqui na Doc Saúde a gente vai conseguir ajudar vocês da melhor forma possível. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.